Jornal da Manhã. Mas vamos falar do Atlético porque amanhã tem jogo importante hein pessoal. Depois daquele treinamento aberto ao público né? Aquela festa entre aspas fantástica toda a solidariedade da massa do galo. O Atlético já tá no Uruguai focado pra este jogo de amanhã contra o Penharol na Libertadores. O Breno Galante já tá conectado com a gente Edvaldo Miranda mas quebrando o protocolo a gente tem um jogador especial do galo e que já jogou contra o Penharol também né Ed? Tudo bem? Tudo certo Rafa um abraço pra você e também pra quem tá ligado com a gente aqui em O Tempo Esporte cinco horas quarenta e um minutos vinte e quatro anos depois né Rafa? O Atlético volta a enfrentar o Penharol lá no Uruguai eh a primeira partida entre as equipes oficial eh terminou empatada pelo placar de um dois a dois pela Copa Mercosul no jogo de ida em Belo Horizonte o Atlético venceu pelo placar de dois a um e quem estava lá em loco e jogou essa partida lá no estádio Centenário no dia vinte e sete de setembro dos anos dois mil foi o Mancini que é o nosso convidado e fala ao vivo com a gente agora Mancini primeiramente te agradeço pela extrema gentileza de parar aí o seu tempo pra poder falar com a nossa audiência aqui na FM o tempo seja bem-vindo Olá boa tarde boa tarde a todos um prazer estar falando com vocês né de estar participando de conversarmos um pouco e falar um pouquinho do Galo. Pois é Mancini o Atlético enfrenta amanhã o Penharol penúltima rodada da Copa Libertadores fase de grupos grupo G e lá em dois mil o Atlético teve dois duelos pela Copa Mercosul que você esteve presente conta um pouquinho sobre esses jogos aí pro nosso ouvinte alguma história alguma coisa que te marcou nesse período? O que marcou foi a minha primeira experiência como jogador de futebol profissional jogando a nível internacional a competição naquela época o Mercosul e era uma competição importante também a competição difícil aonde nós empatamos dois a dois contra o Penharol no Centenário. Centenário que é um estádio lendário né? Um estádio de muitas histórias né? Então tive esse privilégio de poder participar né? E ter jogado pelo Atlético nessa competição e aonde nós conseguimos a nossa classificação né? Porque ganhamos aí dois a um no Mineirão e empatamos lá. Um jogo super difícil, um campo completamente difícil, acredito que amanhã também não seja diferente né? Até porque o o Penharol lidera o campeonato uruguaio com muita folga, é um time que que tá dando trabalho, é no jogo daqui também eu acompanhei também, vi um time completamente organizado, mas o Atlético é muito superior, o Atlético vive um momento muito bom, né? E o Atlético em busca da sua da sua quinta vitória pra 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 poder fechar essa primeira fase de grupo e como o melhor da 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 fase né? Ô Mancini, nosso tempo tá um pouco mais apertado, até pra passar pros colegas pra fazer algumas perguntas, antes falar um pouco sobre a tua carreira pelo Atlético, porque dois anos depois você chegou aí pro pra portuguesa, pro São Caetano e em dois mil e dois foi que você se destacou mesmo, fez quinze gols jogando ali como lateral direito, às vezes ala direito mesmo e na sequência cê vai pro futebol italiano. Exato, a minha ida pra portuguesa foi um divisor de água na minha carreira, né? Eu a minha vida foi muito rápida, muito meteoro na na do Atlético Mineiro, eu subi noventa e oito com apenas de oito anos de idade, noventa e nove já já fui titular em alguns jogos do vice-campeonato brasileiro, né? Então muita gente esperava algo de mim e quando foi em dois mil as coisas não andaram muito bem, sofri muito com a questão da torcida, eu acho que eu deveria ter ter passado por aquele ali por por aquela situação, né? Acho que é uma resiliência na vida do do atleta, né? E aí eu vou pra pra portuguesa, logo em seguida vou pro São Caetano, eu sou vice-campeão brasileiro pelo São Caetano, tirando o Atlético também naquela semifinal da chuva lá do Campeonato Brasileiro em São Caetano e volto pro Atlético completamente diferente, outro jogador maduro, eh sabendo realmente a as minhas qualidades, o meu potencial e onde que em dois mil e dois eu realmente faço o Campeonato Brasileiro, né? Por ser um lateral, mas naquela naquela oportunidade um três, cinco, dois do Geninho eu fazia um ala, né? Que eu na minha eu como característica de jogador é um jogador muito 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 muita força, é muito ofensivo, então isso me ajudou muito e logo em seguida eu tenho minha transferência pro futebol italiano. Show de bola, o Mancini e jogador do Galo tá participando conosco aqui no Tempo Esportes, queria saber de Lélio Gustavo, se ele tem alguma pergunta, tem aí, Lelão? Claro, só pra lembrar, né, Mancini? Com requinte de crueldade. É. Vamos falar contigo, rapaz, quanto tempo, hein? Muito tempo, prazer todo meu, querido, é que aquele jogo lá em São Caetano com requinte de crueldade, os cruzamentos pro Magrão não foram seus, pô? Abração pra você, Mancini, prazer falar contigo, tudo de bom, meu irmão. Obrigado, Lélio, a Márcia me xingava muito, cê acompanhou a minha carreira, né, Lélio? Bastante. Mas é, mas assim, cara, é, eu nunca vi uma chuva tão forte na no São Caetano, morei lá seis meses, cara, na verdade, assim, aquela chuva foi boa demais pra nós, né? Porque o atleta tava engolindo a gente. O time do Atlético é um time completamente técnico, muito mais organizado, individualmente, dos melhores jogadores, e o nosso time era um time de operário, né, vamos dizer assim, um time que um corria para o outro, um time que coletivamente era bem organizado, mas a técnica, o refino da bola, o Atlético era muito superior, e quando aquela chuva começou, cara, o Atlético desapareceu no 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 jogo, né, e o São Caetano sobrou, e realmente os dois cruzamentos foi mesmo, uma bola em jogo e o outro foi um escanteio, dois gols do Magrão, que nos permitiu ir pra final do Campeonato Brasileiro e consequentemente nós perdemos a final pro Atlético Paranaense. Mas foi boa, boa época boa, os momentos bons da vida, né? Eu acho que eu sou muito grato pela minha carreira, depois fiz história no futebol italiano, então é muito feliz e muito realizado por tudo aquilo que eu construí, Lélio. E só pra lembrar, em dois mil e dois entreguei várias vezes o prêmio de melhor em campo pro Mancini, voou naquele ano. Era a época boa. É. Era a moto e o rádio, Léo Gustavo, era só o motor rádio. Já 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 era outro prêmio. Era ótimo, né? Era. E lembrando, viu Mancini, a lei do ex é uma das poucas que funciona nesse país, tô lembrando aqui do C também nesse jogo contra o São Caetano, te falar, viu velho, a lei do ex, ela é infalível, mas faz parte, né? O rádio eu vou dar pro meu tio, né? E a moto vai ficar pra mim. Mas hoje em dia, a questão contratual não pode jogar mais, né? O ex, o atende tá emprestado do clube, não pode jogar mais. Por cláusulas, né? Cláusulas contratuais ele não pode jogar. Ô, pode fazer uma pergunta, mas Daniel se abra falando aqui com você, um abraço. É, eu queria te perguntar o seguinte, a gente tem visto, você trabalhou com vários treinadores e com vários grandes treinadores, né? Com vários nomes, inclusive, nessa Mercosul aí de dois mil, o técnico do Atlético era o Parreira, né? Era um nome bem forte, bem pesado aí pro futebol. A gente viu o Atlético agora saindo Luiz Felipe Scolar e o Gabriel Milito assumindo e o time mudou da água pro vinho. O treinador faz essa diferença toda mesmo, né, Marcinho? Tem dúvida, o Felipão foi maravilhoso, uma carreira excepcional, mas o Felipão infelizmente tá ultrapassado, né? Essa é a grande realidade. Hoje você vê o time do Atlético, um time com padrão de jogo, um time que hoje, se você percebe o Atlético, quando a bola tá no setor esquerdo, por exemplo, com Arana, você tem a opção do Paulinho pelo pela beirada, você tem atrás o Gêmeos que vem por trás, você vê o Otávio que aparece, então no setor da bola existe sempre três, quatro jogadores pra você poder trocar esse passe, né? Coisa que o Atlético não tinha padrão de jogo com o Felipão, infelizmente não tinha. É uma pessoa que não trabalha junto, mas tem boas referências dele, uma pessoa muito, muito querida, mas estaticamente, é, até individualmente pra alguns atletas, ele realmente teve muito problema, né? O próprio Scarpa também, que chegou do futebol inglês, né? Agora que tá voltando, jogador como Scarpa, Paulinho, não pode ficar fora do Atlético primeiro. São jogadores que tem qualidade técnica, né? São jogadores que tem história no futebol brasileiro, que quando do outro lado você vê esses jogadores, o time adversário automaticamente fala, poxa, os caras tão ali, então ele merece o reito, entendeu? Então acho que o Felipão preocupou muito nisso, né? E agora o Milito, né? O Atlético realmente hoje vive um grande momento, agora na vida a gente sempre fala, né? O mais difícil é essa manutenção, né? Chegar às vezes é mais fácil, mas se manter ali com essa regularidade é mais difícil, mas ele tá conseguindo, tá conseguindo, importante que a torcida abraça realmente, vai ter momento que vai dar uma escorregada, que quando escorregar não desanimar, não criticar, dá força, porque eu tenho certeza que pela qualidade do time, o time tem muito potencial pra ganhar títulos importantes esse ano. Ô Marcinho, só te falar um negócio, viu? Sou torcedor da Inter de Milão, os meninos ficam me chamando torcedor com íris aqui, eu só acho que cê devia ter participado daquela final contra o Bahia de Munique pra coroar ainda mais sua carreira vitoriosa, é uma pena, entre aspas, que cê só participou da Supercop e da série A zero oito zero nove, mas tá registrado na história aí da Inter de Milão também, aliás, o cara deitou lá na na Ita. Fala, fala Lélio. Não, não, é porque você falou que o Mancini ficaria pouco tempo e eu gostaria de saber aí o que que ele tá arrumando, vai ser técnico de futebol? É, não sei se ele já completou o curso dele, que que cê vai arrumar daqui pra frente, Mancini. Ô, Lélio, eu eu fiz o curso da CBF, né? E depois mudei pra Itália, morei três anos lá, né? Ainda tenho casa lá e e fiz todos os cursos da UEFA, fiz a UEFA B, UEFA A e UEFA Pro. Trabalhei no Fódia, que é um time da série D do campeonato italiano, mas tive que voltar pro problema de saúde da minha mãe, mas sim quando eu volto, entra a pandemia e a pandemia parou o mundo, né? Então aí acabou que fiquei em Belo Horizonte, voltei junto com a minha família e peguei o Vila Nova, em dois mil e vinte pra trabalhar como técnico da série D, mas Vila Nova, um clube completamente, clube querido, mas completamente eh avacalhado, cheio de problemas, dívida na quela época, né? Então eh fiz uma série D e agora eu tô com um projeto, né? Da do clube que chama Aimores que joga o módulo dois do campeonato mineiro, eu sou o gestor lá hoje junto com Denis e o Elton Paulo, hoje nós somos uma gestão compartilhada do clube, é o segundo ano que a gente tá nessa questão da gestão, deixei a minha carreira de técnico em stand-by e agora eu tô me aventurando nessa questão de gestor, né? Eu já tenho curso também de da Universidade do Futebol também como gestor, então eu tô tô migrando pra essa área de gestão, porque voltar a ser técnico no Brasil é difícil, sabe, galera? Cê sabe muito bem, é muito estável, você volta a ser jogador de futebol, eu tenho três filhos, o momento de ficar muito próximo deles, né? Então nesse momento eu tô na parte de gestão junto com a Amorés de Ubar, da cidade de Ubar e nós já estamos portando o módulo dois do campeonato mineiro, estamos na segunda rodada, terça-feira, quarta-feira agora, temos um terceiro jogo do campeonato contra o Tupídeo de fora em casa em Ubar. Ô Mancini, pra gente fechar, a gente tem que te liberar, a gente sabe que o tempo tá curto, rapidamente aí então, a última, o clássico mais marcante contra o Cruzeiro, porque o Atlético sempre lembra desses grandes clássicos, principalmente no passado. Cara, pra mim foi um primeiro que eu fiz no Mineirão, era muito novo, tinha dezoito pra dezenove anos, e o outro foi um que nós ganhamos dois a um na Arena do Jacaré, inclusive com um gol meu, sobre o Fábio, um gol importante, bonito, é um mini escanteio que eu bato, a bola vai direto pro gol no ângulo, realmente um gol marcante, bonito e então são memórias, eu tenho muitas memórias marcantes dentro do Atlético, sabe? É, vivi um momento muito difícil, estava o Atlético naquele período também, salário atrasado, não tinha campo pra treinar, torcedor da Vila Olímpica tirava a gente do campo pra pra treinar, pra jogar as suas peladas, então assim, era, era um momento difícil, né? Hoje tá uma maravilha, né? Estádio novo, um CT maravilhoso, né? Então sim, são outras épocas, mas que valeu muito a pena. Maravilha, velho, da hora demais esse bate-papo com o Mancini, vulgo Alessandro Amantino Mancini, Mancini, sucesso pra você, meu velho, na sequência aí da sua carreira, obrigado por ter atendido a gente aqui em o Tempo Esportes, ao Edivaldo Miranda também, nosso setorista do Galo, fazendo essa ponte conosco, tudo de bom pra você, meu caro. Muito obrigado a todos vocês, grande abraço, Lélio, um grande abraço. Ô, Lélio, cê tá morando aonde, não? Fala o Norte, tá com muita neve na cabeça, Lélio. É, a idade vai chegando, não tem jeito, viu? Não tem jeito. Ah, tô aqui no mesmo lugar, Mancini, valeu, abração, sucesso aí, e manda um abraço pro Denis e pro Elton Paulo, que também são caras muito bacanas e e muito sérios, né? Sucesso pra vocês lá. Show de bola, Alessandro Mancini com a gente aqui no Tempo Esportes desta segunda hora. Time do Atlético que jogou, jogou, entrou em campo aquele jogo contra o Penharol. Manda. Rapidamente, Kleber, no gol, Caçapa, Ronildo. Jesus. É, já tá fora de ordem aqui, viu? É. Mas, vamos lá, assim mesmo. É, porque senão nós vamos perder muito tempo aqui, se for arrumar o vai na ordem, vai na ordem. Ah, o Mancini. Qualquer coisa se organiza o pagode, aí depois a gente volta. Ó, Caçapa, Mancini, Célio Silva, tão aqui o. Caçapa e e e Célio Silva. Caçapa e Célio Silva. Mancini e Ronildo. Mancini e Ronildo. É, no meio de campo o Clayson. Ahn. Lincoln, Galo primeiro e o Ramon Lélio Gustavo. Era o meio de campo, tá certinho. E o ataque, Lélio? Ah, deve ser Marques e Guilherme. Ou Guilherme e Marques. Exatamente. Você escolhe a ordem aí. É. Fechou. Técnico era o o nosso bravo Carlos Alberto Parreira. Boa. E nesse mês eu fui e fiz uma pergunta e aí, como é que cê vai arrumar essa meiuca do Atlético? Não tá dando liga? Aí ele, é só cê me entregar o Juninho Paulista e o Juninho Pernambucano. Ah, tá bom, viu Parreira? Tá fácil, né? Não trabalha aí não. Aí até eu. É, até até nós, não sabe nada, só sabe armar o time no FIFA. E olha lá. São cinco horas e cinquenta e cinco minutos, aproveitando que falamos de Galo e Penharol, né? Que é um confronto que não tem tantos jogos oficiais assim, a gente já trouxe isso desde a primeira partida entre os dois, né? Aqui na Arena MRV que o Galo venceu. O Breno Galante está no Uruguai e eu me pergunto, como você está conseguindo sobreviver a este frio do Polo Sul? Cê me falou que fez um grau na madrugada, Breno Galante. Tá de toca ninja ou tá de boa aí, meu velho? Um abraço. Um abraço, Rafa, turma do estúdio, turma de casa, realmente eu tô me perguntando como é que eu tô conseguindo sobreviver aqui, porque ontem eh o Atlético chegou por aqui, eu eu cheguei aqui, era sete horas da noite, né? Tava chovendo, quando abriu a porta do aeroporto ali pra gente sair pra pista, rapaz, aquele vento quase me derrubou, eu fiquei impressionado com como faz frio aqui em Montevidéu, o Atlético chegou uma e dez da manhã, eu estava lá com mais treze guerreiros, torcedores do Atlético, fazendo dez graus, mas com a sensação térmica de um grau, impressionante, que frio estava fazendo aqui ontem e os torcedores foram lá, deram seu apoio ao Atlético, aliás, Montevidéu está sendo invadida por torcedores do Atlético, mais de oitocentos torcedores já já estão por aqui, né? Vamos ter um público legal pra poder empurrar o Atlético amanhã e todo mundo muito animado, muita gente aqui no meu hotel, no hotel do Atlético eu estive lá agora a tarde pra coletiva do Hulk, também muitos torcedores, aliás, cê anda aqui de carro, cê vê toda hora passando alguém com a camisa do Atlético, é muito legal, o torcedor do Atlético tá empolgado e Rafa, Lélio, Seabra, Edivaldo, amigos, quando eu perguntei a todos, gente, por que cês tão vindo pra Montevidéu? Tá parecendo o final de Libertadores, cada hora vai chegando, um num voo, amanhã vai ter mais gente chegando e todo mundo dizendo, o Milito conquistou a torcida do Atlético, esse time tá jogando muito, nós queremos apoiar, queremos ser o primeiro colocado na classificação geral, então esse é o objetivo do Atlético aqui, o Milito trouxe força máxima, né? Tive conversando com algumas pessoas do Atlético ontem, hoje, eu até tive oportunidade de rapidamente conversar com a Arana antes dele ir pro ônibus, ele já falando do frio, que eles estavam impressionados como o frio tá aqui e amanhã na hora do jogo, a previsão é de doze graus, tempo nublado, mas doze graus, também vai ter a mesma situação da sensação térmica, diferente do que o Mancini falou há pouco, né? O jogo amanhã não vai ser no centenário, né? Vai ser aqui no estádio do Penharol, que é todo aberto, a torcida do Atlético ela vai ficar numa parte aberta, então quem não trouxe capote pra cá, quem não trouxe uma jaqueta caprichada amanhã vai penar com frio, mas, né? Todo mundo ansioso pelo jogo de amanhã e muito otimismo por aqui, viu, Rafa? E de novo, só pra fechar, sobre essa tarde do Atlético lá no hotel, o Milito esbanjando simpatia, né, cara? Torcedores do Atlético na porta do hotel, Milito sai e cumprimenta todo mundo antes de entrar no no ônibus, mesmo com frio, com vento, tira foto, dá autógrafo, realmente esse cara tá conquistando a torcida do Atlético, viu, amigos? Eu lembrando que o treinamento foi lá no no centro de treinamento do Montevideo, o Ciritó, que é do grupo também, né? Tá sobre a asa de papai, papai eh Maia City. E o jogo, como o Breno lembrou aí, é no no campeão del siglo, que é o o estádio do Penharol, que é todo aberto realmente, vai, 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 agora antes de mais nada, antes da gente ir pro jogo, só eu só fazer um registro aqui no treinamento de sábado, foi, olha, tá de parabéns o Atlético, quem organizou, torcedor, diretoria, não sei, não só a questão de arrecadação, mas as homenagens todas ao ao Rio Grande do Sul, foi um negócio sensacional, eu recebi inclusive de amigos do Rio Grande do Sul, eu tava de manhã fazendo outra coisa e o pessoal me mandou, falou, olha que coisa linda aí, que maravilha e tal, ficou muito bacana, realmente tá de parabéns aí quem organizou, foi o treinamento aberto, uma festa e tal, claro que uma festa nesse momento é complicado, né? Mas as homenagens e as arrecadações foram sensacionais, sensacional que fez o Atlético aí no sábado de manhã, viu? Show de bola. Bom, Ed, falando junto com o Breno Galante, né? O Léo e o Gustavo, claro, pode dar os pitacos dele também, o Hulk foi o entrevistado hoje lá no hotel do Galo, né? E o Hulk sempre é muito tranquilo, né? Nessas coletivas aí, não normalmente pós-jogo, né? Não é muito caso, principalmente quando é tá bolado com a arbitragem, né? Não entende, né? Se o Adno pisar nos calos dele. Aí são outros quinhentos, né, Edivaldo? Aí são outros quinhentos. Mas o Hulk hoje chamou atenção, dois trechos inclusive registrados pelo nosso Breno Galante, ele falando a imprensa lá no hotel do Galo, o que que a gente pôde extrair dessa conversa aí, o Ed? Ah, principalmente sobre a performance, né? Do técnico Gabriel Milito no comando da equipe, o Hulk fala com a gente sobre isso, um trabalho aí do nosso glorioso Breno Galante. Vamos ouvir o Hulk. Cara, isso é bacana, né? Isso é bacana quando se tem um treinador que é acarinhado e tem a confiança de todos os torcedores. Claro que nós jogadores hoje, ele já já passou a ter essa confiança logo na primeira semana de trabalho, a gente viu o quanto que ele é intenso, o quanto que cobra e o quanto que as ideias são boas. A gente tenta abraçar essas ideias, procurar melhorar cada jogo, procurar tá mais entrosado ainda mais, fazendo as coisas que ele vem nos pedindo. Isso é bacana, ter esse reconhecimento da torcida, esperamos que isso se mantenha. A gente sabe que no futebol não é fácil, tu tá 12 jogos sem perder, de repente tu fica dois jogos sem ganhar e já já começa a querer trazer crise e o futebol é assim, é pressão toda hora, quando se ganha tem que procurar manter, quando se perde tem que voltar a ganhar o quanto antes. O mais importante agora é a gente continuar defendendo essa invencibilidade que vem nos dando confiança a todo, todo plantel, a todo jogador, da toda a comissão, que a gente possa almejar coisas grandes aí esse ano e que se Deus quiser ganhar títulos importantes. Eu acho interessante, viu, Lélio Gustavo, que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, né, que o Hulk enaltece esse trabalho brilhante do Milito nesses 12 primeiros jogos do Galo, ele parece ser muito centrado e muito pé no chão, né, você não vê da parte do Hulk e também de outros jogadores, o Atlético é bem verdade, um oba-oba pela boa fase do time, né? Aliás, envergadura capilar do do Hulk, se o Mancini elogiou seus cabelos aí de Gerdau G50, esse gel do Hulk aí não sai nem debaixo da nevasca, hein, malandro? É, isso aí. Não fala português não, né? Não fala não, não fala não. É, mas tá aí o Hulk, né? Aliás, hoje eu fiz um comentário, né, que me perguntaram lá no Barba Cabelo e Bigode, e aí, se o Cássio fosse contratado, ele seria titulado o Atlético? Eu falei, vou reafirmar, sim. Aí tá lá o pessoal, né? É, me enchendo o saco, os mesmos que tão pedindo o Hulk no banco de reservas, sabe? Então, vocês calem-se, é só isso que eu tenho a dizer, mas sobre o Hulk, é o seguinte, é, para só, para, aqui, o Hulk é o seguinte, ele tá até numa seca de gols aí, mas o tanto que ele participa do jogo, que hoje a gente pode falar que o Atlético tem um jogo coletivo, é uma enormidade, então, ele é um pilar, sim, do time do Gabriel Milito, e a gente vê que ele sai pé da vida, né? Não conseguiu fazer um gol, ou sai sem dar uma assistência, o que tem sido raro, né? Mas o Hulk, quem sabe amanhã, poderá voltar a balançar as redes, e o Atlético igualando até a sua campanha de dois mil e treze, alcançando a quinta vitória consecutiva na Copa Libertadores, seria muito bom, mas só pra lembrar, é jogo complicado contra o Penharol, a gente sabe, tecnicamente o Atlético é superior, mas o Penharol deu um calor no galo aqui, né? No jogo disputado da Arena, né Rafa? Pois é, e é um Penharol diferente daquele que vimos ano passado contra o Coelho, não é à toa que tá uma vitória de ser o campeão uruguaio, né? Não que o campeonato uruguaio seja esse primor todo, mas bicho, é um time da grandeza do Penharol, ele tem que ser o protagonista, ele é o nacional, sempre, né? Sempre. Engraçado, eu sinceramente achei que nesse grupo aí, principalmente pelo que a gente viu do Penharol contra o América, né? Jogando aqui em Belo Horizonte, jogando lá no Uruguai também, o América ganhou os dois jogos, né? Eu imaginava que esse grupo aí, o Atlético ia classificar em primeiro e pra mim o Rosário Central seria o segundo, mas nesse momento tá invertido, o Atlético em primeiro com Penharol em segundo e o Rosário em terceiro, claro que ainda faltam dois jogos pra todo mundo, mas eh eu acho que o Atlético mesmo jogando no Uruguai eh tem condição de terminar esse grupo aí na primeira colocação e até até pensar, claro, numa uma primeira colocação geral, o que seria muito interessante pra reta final, pra Libertadores de uma forma geral até a final, né? O Atlético é o melhor time desse grupo, até com uma certa tranquilidade e tem que começar a pensar nas próximas fases, já que já tá classificado. Então, pra mim, o Atlético tem realmente que pensar em ser o primeiro geral e aí buscar, claro, a vitória lá, né? Já já a gente escuta a outra sonora do Hulk gravada pelo Breno Galante, ô Breno, deixa eu te perguntar sobre movimentação de público do Galo, você já falou, mas será que teremos casa cheia pra esse jogo do Carboneiro? Se ouviu alguma coisa aí sobre venda de ingressos pro jogo no campeão del siglo amanhã? Ô Rafa, venda de ingressos não, mas hoje na coletiva do Hulk, alguns amigos da imprensa local participaram e até eles eles pressionaram muito o Hulk pra poder saber qual que era o interesse do Atlético Real no jogo de amanhã, porque para o Penharol tem um valor muito importante, porque se o Penharol empata ou ganha com o Atlético, ele pode, ele vai definir o último jogo aqui contra o Rosário, mas o importante é não perder pro Atlético amanhã e eles queriam saber do Hulk se o Atlético vem pra cá classificado, se vai poupar jogadores, né? E o Hulk disse, olha, cada jogo tem uma história, em Belo Horizonte serviu pra gente tirar uma lição, porque o Atlético tava com o jogo ganho, poderia ter feito cinco e tomou dois e quase se complicou, aqui a história vai ser diferente. Conversando com eles, eles falaram que o momento do Penharol é muito bom, a torcida tá empolgada e promete ir no jogo amanhã pra poder empurrar o time. Mas o interessante, não só desses jornalistas, mas também fui almoçar, eu almocei bem mais tarde depois da coletiva, fui no restaurante, eu cheguei lá, todos os garçons eram do Penharol, eu tava com um amigo com a camisa do Atlético, eles olharam pra gente e falaram, não, mineiro, não. E aí todos com respeito imenso do Atlético, todos falaram, olha, deixa a gente ganhar amanhã, o time do Atlético é muito forte, aqui tem toda essa visão do Atlético, como o Lélio disse, né? Vai ser um jogo difícil, mas o Atlético tem uma equipe superior, se souber trabalhar bem esse jogo, a parte mental, porque vamos ter uma pressão, coisa que não aconteceu contra o Rosário de torcida, o Atlético pode se dar bem. Um detalhe importante só pro torcedor aí do Brasil ter uma ideia, preço de ingresso, torcedor do Atlético veio pra cá, tá pagando cento e noventa reais pelo ingresso pra poder ir ao jogo e também tem um um esquema de um translado, que os torcedores estão pagando também cento e noventa reais pra buscá-los, sai de um determinado local aqui perto dos hotéis, o ônibus, vão sair alguns ônibus para o estádio escoltados e pra volta, pra dar uma maior segurança aos torcedores, também cento e noventa reais o translado pro 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 estádio que fica mais ou menos uns quarenta minutos de onde eu estou aqui, é mais próximo do aeroporto. Então acho que amanhã vamos ter um público considerável amanhã e pressão a gente sabe né, libertadores é libertadores, sempre tem pressão né Rafa, quando tem torcida em campo né. É e fica a dica aí viu, Montevidéu é uma cidade maravilhosa, eu gostei pra caramba, mas não tem metrô em Montevidéu, só andei de buzu, cada buzubão, vocês não fazem ideia, ou então de úbel, como diz o outro, então paga esse cento e noventa aí de atrasado, você já gastou pra viajar meu filho, tá no inferno, abraço capeta. Caramba, peguei um balai lá que eu vou te falar. Transporte lá é bruto terciário, nossa senhora viu, tá doido. Ô Rafa, misericórdia, oi. Só pra falar um detalhe né, porque independentemente até de uma derrota do Penharol, ele vai decidir a classificação dele em casa contra o Rosário, sabe, o último jogo é Penharol e Rosário no campeão del siglo. É isso aí, bem lembrado, o Penharol que é o segundo colocado do grupo né. Galo líder, Penharol segundo com seis pontos. Ô Ed, tem mais uma sonora do Hulk aqui né velho? Pra falar com a gente justamente sobre esses jogos né, em que o técnico Gabriel Milito tem tirado ele principalmente ali na reta final do segundo tempo, sobre isso pra falar com a gente aqui o Hulk, qual que é a opinião dele? Cara, é como sempre falo, o Milito foi muito bem recebido aqui, tem uma relação muito boa com todos os jogadores, não só com só com o Hulk, mas com eu e Mariano que somos mais velhos ali, mas os mais jovens também, ele trata todos com muito carinho, muito respeito, é um cara que até pouco tempo tava jogando futebol, é em alto nível, então conhece muito bem o que é ser jogador, o que o jogador quer, é claro que a gente quer tá sempre em campo jogando, mas o mais importante é sempre o resultado, o mais importante é sempre manter todo mundo seguro, saudável e sem lesão. Então acho que a gente vem conversando isso bastante e o mais importante é que não temos hoje onze, doze, três jogadores e sim vinte e três, vinte e cinco jogadores disponíveis ali que sabem o que fazer, que quando entra em campo sabe o que fazer. Nessa questão de dosagem eu acho que a gente vem conversando bastante, o mais importante é continuar ganhando e somando juntos. É, fala-se do Hulk comer banco e tal, mas a cabeça dele, né, parece, abre, tá bem tranquila quanto essa opção do Milito, de poupá-lo, né, o Hulk não é mais novinho igual a gente já brincou aqui e ele tá aceitando perfeitamente a ideia de ser substituído, por mais que ele seja um fominha do caramba, né? É, o Hulk é muito fominha, quer sempre jogar e ele sempre corresponde em campo, né, na maioria das vezes, até quando o Atlético não joga bem, muitas vezes o Hulk vai lá e resolve, né, no talento, na individualidade e obviamente o Milito já demonstrou claramente aí pra todo mundo que ele fala a língua do boleiro, ele sabe conversar com os jogadores, então se o Hulk tá aceitando de boa ser substituído sempre, tá sendo poupado, entre aspas, em vários jogos, é porque o Milito já chamou ele no canto, já falou, amigão, vem cá, e o Milito aliás falou isso em coletiva já, o Milito falou, a gente precisa dele, é o nosso principal jogador, então por isso eu substituo e ele vai continuar sendo substituído quando o Milito achar, porque eu acho que tem que ser assim, não tem jogador insubstituível, o Hulk não é mais um menino, ele é fominho, ok, mas ele tem que dar uma segurada de vez em quanto, porque uma hora também pode estourar e aí prejudica mais tempo do time sem ele, né? Exatamente, seis horas, dez minutos, Ed, mais algum detalhe pra gente fechando esse primeiro tempo do Galo, Edvaldo? Pois é, Rafa, a preparação do Atlético encerrada, então, a equipe conseguiu descansar neste final de semana, já que teve o jogo contra o Grêmio adiado por conta da situação no sul do país, teve este treinamento aberto lá na cidade do Galo, a gente já destacou aqui na FM o tempo, o tão importante foi esse treinamento aberto pra arrecadar fundos para o pessoal do Rio Grande do Sul, o Atlético realmente como um todo está de parabéns por essa ação que repercutiu não só aqui em Minas, no Brasil todo e claro também no estado gaúcho e no destaque final eu trago o provável time, Rafa. Show de bola, eu tô com o provável Penharol aqui que o nosso colega Nhaque Goicocheia lá do. Ah, o Nhaque. Cês gostam, né? A família dele é básca, fi, por isso que ele chama Nhaque. Nhaque. É, ele, ele falou que o Penharol deve ser o mesmo time que enfrentou o Galo com algumas mudanças e o goleiro, um velho conhecido do Edvaldo Miranda. Olha. Um porteraço que jogou na América Mineira no ano passado. É, é. Aguerri. Esse mesmo, jogava de calça legging. O Aguerri que disse em coletiva na apresentação dele. Qual o seu forte Aguerri? Cortar cruzamentos na área. Pô, Breno Galante, o goleiro fala um negócio desse aí. Ainda bem, né, velho? Que o goleiro tá lá e pra isso, né? É, meu Deus do céu. Ah, gente, eu só espero que a noite e amanhã seja uma noite que ele não vai esquecer do Hulk nem do Paulinho. Espero que eles deem uma dor de cabeça danada pra ele. Só pra registrar uma coisa aqui que me chamou muita atenção ontem na chegada do time do Atlético. Vieram com a delegação, presidente Sérgio Coelho, o vice-presidente, o Marcinho, veio o diretor de comunicação André Lamonier e Renato Salvador pela primeira vez veio com a delegação do Atlético. Aí eu fico pensando assim, né, Rafa? De duas uma, né? Se o Atlético tem um resultado ruim, coitado do Renato Salvador, porque vão falar que ele é que é o culpado. Ele é que é o pé frio da situação. Mas importante, né? Um dos quatro R's vir junto com o elenco, né? Pra também demonstrar toda essa confiança no grupo. Então tá presente aqui o Renato Salvador junto com a delegação que hoje a noite tem aquele tradicional, né? Jantar das das diretorias, né? Então hoje é aquela ainda é clima de festa, de de paz entre as diretorias. Amanhã quando a bola rolar aí cada um corre atrás do seu. Um abraço pra vocês aí, até amanhã e deixa eu tentar me agasalhar por aqui, porque eu acho que eu me dei mal, viu, Rafa? A blusa que eu trouxe frio. Fiquei sabendo que o o Breno Galante vai participar desse jantar aí, hein, Breno? É, rapaz. Qual é a programação pra hoje a noite em Montevidéu, Breno? Um bino? Qual é o caso aí hoje? Eu vou te falar, eu vou te falar que até agora eu não consegui comer realmente uma carne aqui. Ixi. Porque ontem eu cheguei tarde, comi um sanduíche. Hoje eu fui almoçar agora há pouco, também comi um sanduíche. Então eu tô louco pra poder hoje mais tarde jantar aquele tradicional bife parrilheiro aqui da aqui de do Uruguai. Vamos ver se eu consigo. Vou tentar. Me manda a sua localização aí, nós vamos descobrir um restaurante bacana perto do senhor e o vinho é Taná, tá? Vai no Taná que é o vinho típico daí. É uma boa dica pra harmonizar com a carne. Por isso que é bom a gente ter pessoas internacionais participando do programa que nos dão dicas. Pra que usar o Google se eu tenho a turma aqui. Abraço, vou seguir o conselho de vocês, mandem no zap aí. Tamo junto. A consultoria é barata, só trazer dois alfajor lapatita do tipo normal e um um saco de bala de doce de leite deles e tá tudo certo, nada é de graça nesse mundo, viu Breno? Só pensa em comer, né? Bicho, eu tô me recuperando da sinusite, eu preciso de energia pra isso. Pelo amor de Deus. Tô brincando, viu Breno? Um abraço pra você, meu velho, aproveite a noite Uruguai aí, brother, um abraço. Valeu, abraço. Breno Galante, passando frio lá em Montevidéu e nós aqui num calor de trinta graus em Belo Horizonte. Aquela Patrícia Nortenha. É, eu, cara, a melhor pra mim lá é a Zilertal. Zilertal. Zilertal é muito boa. Zilertal, vale a pena. Eu só tô bebendo cerveja zero e amoxilina. Tô fora essa semana aí. Ô Edson, volta daqui a pouco, meu Brasil. Combinado. O Edvaldo também é apreciador do chá com torradas, como ele mesmo disse. É o que ele fala, né? De vez em quando. Não, é, vai, vai. Diz, diz que, né? Diz que, diz que. Diz que, né? Diz que, né?